A câmera de circuito interno aponta, quase 10 horas da noite do último domingo. Num bar do setor leste do Gama, há algumas pessoas. Um homem sai, observa o grupo e cai no chão. Imediatamente, todos param para ajudá-lo. 20 minutos depois, uma equipe do SAMU chega e começa o atendimento. O homem que você viu nas imagens é Edilson Santos Silva, de 42 anos. Ele teve uma crise convulsiva. Quem estava no local disse que após o atendimento, a equipe do SAMU o levou para o Hospital Regional do Gama. O problema é que ele não foi visto desde então. A família está preocupada. Já tem quatro dias e desde então a gente não tem notícia nenhuma. Estão morrendo de preocupação, andando na rua, colando cartaz. No HRG, não existe nenhuma guia relacionada ao paciente. O único registro encontrado foi um relatório escrito à mão pela equipe de enfermagem. Nele, consta que Edilson foi atendido com uma sutura na cabeça. Mas ninguém sabe se ele fugiu ou recebeu alta do hospital. Ninguém sabe, ninguém tem notícia, ninguém dá um retorno ao Hospital do Gama. Não dá retorno, que hora que ele saiu, por onde ele saiu, se recebeu alta, se não recebeu alta, se foi internado. Não tem nada. A gente só está, meu Deus do céu, muito desesperado. A família diz que Edilson já teve outras convulsões antes e é alcoólatra. Ele trabalha numa capotaria perto de onde foi visto pela última vez. Ninguém do trabalho sabe onde ele está. Questionada, a Secretaria de Saúde disse que o único registro de Edilson no Hospital do Gama foi no dia 1º de outubro. Sem pista do paradeiro, familiares fizeram um boletim de ocorrência na 14ª DP e aguardam informações. Tudo indica que ele está fora de si, sem consciência. E como se ele estivesse bem, ele tinha voltado para a loja. Olha bem para a foto do Edilson mais uma vez. Se você sabe onde ele está, ligue imediatamente para o 190.